Fala galera, aqui é o Marcos, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro E pessoal, a Atlas Quantum infelizmente teve mais uma ação frustrada Pra quem não conhece ano passado, a CVM, a queridíssima Comissão de Valores Mobiliários O Estado é sempre uma maravilha, né? Deu uma determinação aí pra empresa que ela parasse de captar clientes no Brasil E até então, né, você tava assim, ó, empresa internacional, empresa internacional, tá tudo tranquilo, tá tudo de boa, né? A gente tá investindo em uma empresa internacional Só que pelo visto, uma determinação brasileira ferrou com a empresa, cara Porque, ah, é que todo mundo começou a sacar e eles foram falar Não, é que justo na hora que a CVM, ela deu determinação A gente tava fazendo confirmação de documento nas exchanges E justo nessa hora, as exchanges não tão muito favoráveis em ajudar a gente Pera aí Vocês inventaram de fazer confirmação em todas as exchanges de uma vez só? É Vocês não pensaram que vocês poderiam fazer essa atualização de documento uma por uma? Ah, não Poxa vida, hein? Tá, verdadeira história, ok Não vamos questionar isso porque a minha opinião não importa O que importa são os fatos E daí as próprias exchanges desmentiram Falaram, não, não tem nenhuma solicitação de Atlas quanto aqui Pedindo ajuda de suporte, pedindo ajuda pra nada Aí você fala, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Quem é que tá mentindo nessa situação? É a Atlas ou são as exchanges? E aí o que a Atlas fez? Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar o dinheiro aqui do povo, esses bitcoins aí E vamos orientar o povo a comprar a preço de banana os bitcoins de quem tá aqui dentro E simplesmente foi o que aconteceu Galera tá vendendo aí bitcoin a 20%, chegou a ser a 20% do valor original Não 20% mais barato 20% do valor original do bitcoin E ainda teve ninguém que foi lá e comprou, cara Isso aqui, isso que me revolta, né? Como que a pessoa, nossa, a empresa tá toda cagada, tá toda quebrada, tá toda lascada E tem gente que ainda vai lá e quer mexer com isso Eu realmente não consigo entender, mas beleza Daí teve gente que comprou, né? E qual foi minha lógica? Pera aí Eu tenho uma grana lá na Atlas Então, ou eu opto em aguardar o pagamento, ou seja, risco tudo Ou eu tento ter certeza que eu vou perder 80% do meu capital Vendendo pra alguma outra pessoa sem garantia que eu vou sacar Então, pensa só Entre sacar Entre ter 100% na dúvida e 20% na dúvida Eu prefiro ter 100% na dúvida, cara Não tenho o que fazer Eu não entendo como que alguém tá Daí eles falam Não, a gente agora vai fazer um outro produto aqui Daí foi que fizeram um robô Que começaram a vender esse robô aí Cujo investimento mínimo era de um bitcoin O robô de operações E a lógica era angariar fundos e tudo mais Pra pagar os clientes, chamemos assim Digamos que foi pra isso, né? Não foi pra outra coisa E o que aconteceu? Não deu certo Eles tiveram que baixar o preço do negócio Pra 0.1 bitcoin Ou seja, 10% do valor Ai, cara Pior que eu acreditava na Atlas Pior que eu acreditava, mano Esse foi o meu erro Bom, que sirva de lição pra todos nós, né? E que consigamos recuperar o dinheiro Logo, logo Vou trazer uma outra entrevista Outra não, né? A primeira entrevista com o doutor Artêmio Picanço Aqui no canal Ele tem 200 casos Mais ou menos Contra a Atlas Quanto É que tava no canal antigo, né? Eu tinha 3 entrevistas com ele lá Daí O canal foi apagado e tudo Mas enfim Muito obrigado E até mais Tchau Tchau Tchau